O fim de semana chuvoso na região leste refrescou o clima, o que agradou muitas pessoas, mas pode ter atrapalhado o dia D de vacinação antirrábica em Governador Valadares. Nos pontos de imunização, os funcionários esperavam por um público maior que levasse cães e gatos para receberem a dose. Balança a reportagem. No bairro Fraternidade, o movimento foi bem tranquilo. Daiane não se preocupou com a chuva. Foi a primeira a chegar. Trouxe o cachorrinho Teddy e os gatos para serem vacinados. Cartão, remédio, tudo em dia, né? E fora o Teddy, tem outros animais que estão ali para vacinar? Tem duas gatas. Duas gatas. Estão ali no carro para vacinar. A raiva é uma doença infecciosa. Apresenta sintomas como anorexia e agressividade. E se não tratar, pode matar. E pode ser transmitida para o ser humano. A vacina é a única maneira de prevenção. A vacina antirrábica é a única forma de prevenção hoje para a gente tentar erradicar de uma forma definitiva a questão da raiva no país inteiro. Então, só trazendo seus animais para que eles sejam vacinados e aí possa garantir uma qualidade de vida melhor para eles. Quais são as consequências, os sintomas da doença que apresenta nos animais? Também pode passar para humanos? Fala um pouquinho sobre isso. A raiva é uma zoonose, né? Então, ela é transmitida do animal para o ser humano e o resultado da raiva, quando contraída, ela tem quase 100% de letalidade. Então, a única forma de você fazer uma prevenção e ter uma qualidade de vida é com a vacinação. Além da perda desse animal, você pode transmitir para o ser humano e o ser humano também ter o desenvolvimento conforme os sintomas da própria raiva. A campanha segue até o dia 30 deste mês. Estima-se que mais de 30 mil animais sejam imunizados. O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde ainda explica que para receber a dose, o animal deve estar saudável e ter mais de três meses de vida. Todo animal, a partir do terceiro mês de vida, está apto para fazer a vacinação. A única restrição hoje é para os animais que estão em gestação, as fêmeas em gestação. Todos os outros, por exemplo, cão e gato, estão aptos a partir do terceiro mês de vida. No bairro Jardim Pérola, a cena não era diferente. Havia pouco movimento. Para o comerciante Walter, a chuva não foi empecilho. Ele trouxe a gata Pipita, de três anos. É uma gata muito tranquila, charmosa, certo? É um dever de todos nós, vacinar os animais para que evite problemas, doenças em casa ou no ambiente. Está certo, tem que imunizar os bichinhos, isso é ótimo. Está certo, tem que imunizar os bichinhos.